carinha muito bom meu nome é o caso bairro zópez vou mostrar minhas coisas da máscara jason da sexta-feira 3 esse é o jason da sexta-feira 3 parte 2 usou um saco essa aqui da parte três como que é como que é aqui esse da parte 4 quando a mãe tinha um machado dentro da parte 3 ou como que é a máscara se gostou desse vídeo gostei compartilha esse canal para os seus amigos